Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Você sabia que toda água de origem desconhecida devia ser considerada venenosa e que grande parte da população simplesmente não sabe como fazer um tratamento básico da água? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos pegar uma água completamente aleatória aqui do nosso lago e nós vamos realizar várias formas de tratamento para deixar ela potável para o consumo. Bora lá? Eu vivo falando isso aqui e muita gente não acredita. A Bíblia talvez seja um dos manuais de sobrevivência mais completos que existe. Lá tem uma passagem onde eles falam das ânforas indo para o sol. As pessoas eram orientadas a coletar a água que iam usar no outro dia, um dia antes. Colocar ela em ânforas de barro e essas ânforas iam para o sol. Isso mesmo, enquanto elas estavam no sol, além de receber um tratamento de UV, elas também decantavam. Então qualquer impureza que tinha naquela água ia descer para o fundo da ânfora e o sol ia fazer o resto do trabalho aquecendo aquela água. No outro dia somente, depois de 12 horas de descanso, que eles usavam essa água. Mas por que isso é relevante para o que a gente está fazendo aqui? É que você precisa entender que técnicas de purificação de água são usadas até no Velho Testamento. São usadas desde muito tempo. Na Idade Média, na Idade das Trevas, em todas as culturas do mundo. Da japonesa até os índios lá no confim da Amazônia. Todos sabem que tem que purificar a água que vai beber. Isso sempre foi assim em todas as culturas. É lógico que com a evolução, com a tecnologia, nós fomos aprendendo a confiar em outras fontes. Fontes que nós delegamos para que alguém diga que aquela água é boa para o nosso organismo, boa para a nossa saúde, para os nossos filhos. Até está meio que certo, porque algumas invenções como essa daqui são incríveis para a purificação de água. Só que nós não podemos nunca abandonar o básico. A gente tem que saber o que fazer com a água para ela se tornar pura e potável com os nossos meios. Para o caso de um dia a gente realmente precisar purificar a água e a gente simplesmente não morrer com uma contaminação qualquer. Então hoje vocês vão ver um passo a passo mostrando a água catada ali do lago até a hora que ela vem parar aqui na torneira desse filtro aqui. Então vocês vão conhecer o básico da purificação de água. E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, coloque aí se você sabe alguma outra técnica de purificação bastante eficiente e principalmente nos ajude compartilhando esse vídeo e deixando seu like lá. Então vamos lá, vamos começar coletando água aqui do nosso lago, ok? Uma água que já está até bem verde, tá? Olha só, verde por conta de musgo, por conta dos peixes aqui dentro, ok? É essa água aqui que nós vamos purificar hoje. A primeira ação na hora de purificar uma água totalmente estranha e aleatória como essa é bastante básica. É você passar ela por ou por um filtro de papel ou até por um filtro de pano. Não parece, né? Mas esse guardanapo aqui, ó, ele absorveu um monte de sujeira. Não só o limo que estava dentro da água, ok? Se você der uma boa olhada aqui assim de pertinho, você vai ver que tem uma sujeirinha aí. Tem uma espécie de pó, um pó meio esquisito lá dentro. Mas isso é normal. Isso acaba se acumulando ali mesmo na flor da água e mesmo se for água de chuva, ok? Então passar pelo paninho é sempre uma ótima pedida antes de você começar a filtrar a sua água. Agora no tratamento da água, a gente vai usar água sanitária a 2%. Essa água tem que ser a água sem perfume, ok? O que você vai fazer é colocar duas gotas de água sanitária para cada litro de água. E presta bem atenção no que você vai ver aqui, porque essa água depois que eu pingar e deixar ela descansar por 10 minutos, ela vai se transformar. Todo esse limo, esse verde que você vai ver aqui, tende a desaparecer. Vamos ver? Uma, duas. Ó, eu vou misturar aqui e colocar um pratinho em cima, tá? Em 10 minutos, a gente dá uma olhada como essa água aqui ficou. Você sempre tem que esperar 10 minutos depois que você coloca a água sanitária. Por quê? É o tempo que ela vai evaporar e ela vai se dissolver e não vai fazer mais mal para a sua saúde. Junto disso, também vai tudo que for de bactéria e protozoário que tinha nessa água aqui. Olha só, até a cor dela mudou totalmente. Agora a gente vai para mais um processo de purificação para essa água aqui ficar realmente segura. O que a gente vai fazer agora é um processo que a gente pode considerar padrão. Eu vou pegar essa chaleira aqui e vou colocar o nosso litro de água lá. E agora levar para ferver. O tempo de fervura para que essa água fique totalmente segura é de 10 minutos. 10 minutos a partir do momento que ela começar a borbulhar. Ok? Bora lá. Esse processo aqui é bastante interessante. Além de matar bactérias e protozoários, ele ainda requer um tempo de descanso porque a água vai estar quente. Nesse tempo de descanso, você vai também ter um processo de decantação. Todo o resto de partículas sólidas que sobraram vão descer para o fundo da panela. Então, geralmente, quando você faz esse tipo de purificação aqui, você deixa sempre um restinho de água ali. E esse restinho você dispensa. Ok? Vai tornar todo o processo ainda mais seguro. Agora, esperar ferver por 10 minutos e depois esfriar. Eu não vou mexer muito nessa água, tá? Só vou dispensar ela aqui, ó. Ela ficou um tempo descansando até ela esfriar. Esse restinho aqui, eu vou dispensar, que foi a água que ficou decantando lá. Nós vamos usar só essa aqui. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Depois que você ferve a água, ela sempre fica com aquele gosto meio estranho, não é? Tudo que você precisa fazer é dar uma oxigenada nela, uma mexida nela, que ela volta para aquele gosto inicial. Ok? O que a gente vai fazer agora é um outro processo de filtragem, um dos que eu acho mais eficientes. Ok? Vamos continuar usando a mesma água que nós pegamos lá do lago. O próximo processo é passar essa água pelo filtro de barro. O que você viu até agora foi um processo de purificação de água que todas as pessoas deveriam saber de core salteado. Acontece que em tempos atuais, onde as crianças acreditam que quem provê a água que elas bebem é a torneira, fica difícil você chegar para uma pessoa e falar, olha, você tem que aprender pelo menos o básico de purificação de água. E agora eu vou desmistificar algumas coisas que rolam por aí, mas que você precisa saber. Porque a sua vida está em jogo toda vez que você toma uma água de fonte desconhecida. E, pasme, muitas vezes essa água sai da torneira da sua casa. A última cena que vocês me viram fazer foi colocar uma água para ser purificada nesse filtro aqui. E muita gente acha que basta pegar a água, qualquer água, tipo água de chuva, e já colocar aqui que vai funcionar. Não vai funcionar. Algumas coisas mudaram muito e melhoraram muito em relação aos filtros de barro. E uma das coisas que todo mundo fala é que ele é o melhor do mundo. Ele não é o melhor do mundo. Existem filtros muito, mas muito superiores mesmo. Só que cada um desses filtros vai custar algo em torno de 2 a 3 mil reais. Inacessível para quase todo mundo. Eles precisam, inclusive, de ligações específicas para a água poder chegar até ele, torneira e tudo mais. Esquece isso. Vamos falar de peças como essa daqui que é acessível a todo mundo. Isso aqui vende em todo lugar. Até em supermercado. A tecnologia desses filtros deu um boost. Ele subiu demais. Principalmente essa marca aqui. O clássico São João. Essa marca, eles se comprometeram a desenvolver uma peça de filtragem tríplice. Uma peça de filtragem que faz três etapas de purificação de água. Antes isso não acontecia. Antes você colocava água aqui e as bactérias ainda estavam aqui dentro. Então você tinha, obrigatoriamente, que fazer um desses processos que eu mostrei. Ou ferver, ou colocar água sanitária, duas gotas de água sanitária por litro. Porque senão você tinha bactérias na água. Hoje não tem mais. Até o filtro mais básico deles já vem com carvão ativado. E ela tem uma filtragem em microns na cerâmica. Mas o filtro triplo, ele vai ter essa função de também purificar a água. Significa que você pode pegar a água da chuva e colocar direto aqui? Não. Não é uma boa ideia. Então o processo de filtragem continua valendo. Mesmo se você for usar um filtro como esse aqui. Esse tipo de filtro, ele tem um monte de vantagens. A primeira delas. E é talvez a que eu ache maior. Você vai ter sempre armazenamento de água dentro dele. De uma forma totalmente fora do sistema. A partir da hora que você colocou a água aqui dentro, ela está armazenada aqui. A desvantagem. Ela vai evaporar um pouco. Não é muito, mas ela sempre vai dar uma evaporada. Isso acontece pelo seguinte. Toda vez que esse filtro aqui fica úmido nessa parte aqui, como vocês podem ver. Essa umidade vai evaporar. Quando ela evapora, ela leva temperatura junto com ela. Então aqui dentro, a água pode chegar até 12 graus. Numa temperatura de 12 graus mais baixa do que a água na temperatura ambiente, na água que sai da torneira. Ok? Então manter a água fresca é uma baita característica. Que não tem nada a ver com o processo de filtragem. Mas é uma característica. Se você está em um ambiente muito quente, ter água fresca é uma vantagem enorme. A diferença de preço entre as velas especiais de filtragem tripla e as velas normais, que são as de cerâmica com carvão, é ínfima. Então não compensa mais você usar as velas de carvão aqui dentro. Compensa você usar as velas que a empresa já colocou no mercado e que são relativamente baratas. E aí na sua casa você pode escolher filtros de qualquer tamanho. Isso é medido em litros. Esse daqui é um filtro de 8 litros. Você tem filtro no mercado hoje de até 12 litros. E você tem 1, 2, 3, 4 e até 5 velas. 5 velas você vai usar se você beber um volume muito grande de água daqui. Porque você vai precisar de uma vazão muito grande. Mas, geralmente, 3 velas é mais do que suficiente. Uma vela como essa tem um prazo de validade médio de 6 meses. Então, você vai colocar uma vela aqui e você vai poder purificar a água aqui por 6 meses. Só então você vai trocar essa água. Isso já é uma grande vantagem. Mas uma grande vantagem mesmo que vai evitar, por exemplo, de você ter que comprar esses filtros super tecnológicos. E, como mais um argumento pró o filtro de barro, esses filtros super tecnológicos, você até às vezes tem que trocar uma vela a cada 4 meses. E também gasta uma bolada, uma média de 200 reais por filtro. Eu conheço muita gente que compra o filtro, coloca ele lá e fica 2, 3 anos sem trocar a vela. Automaticamente, mesmo esses filtros caríssimos, perdem totalmente sua função se você não trocar a vela na época certa. Parece muito radical quando a gente começa um vídeo falando que a regra número 3 de sobrevivência é que água de fonte desconhecida é venenosa. Porque você não tem muita noção do tanto de doenças e do tanto de problemas que uma água que não é tratada, uma água de fonte desconhecida pode ter. Desde origens biológicas, ou seja, patógenos qualquer, até de origens químicas. Porque sim, muitas vezes você acha que aquela água daquela nascentezinha, não sei aonde, é uma água pura pra caramba, mas não é. Ela pode estar pegando agrotóxicos de uma plantação a quilômetros dali e jogando dentro do seu organismo e você está bebendo um veneno mais puro que existe. Então, toda água desconhecida você considera como sendo uma água venenosa. Não obstante disso, sempre que você tiver a oportunidade e o hábito, e se você puder criar o hábito de purificar toda a água que você vai beber, melhor pra você. Não é uma, nem duas, nem mil histórias que a gente vê na internet de pessoas que abriram a torneira e tinham água com coliformes fecais. Pessoas que tinham água que parecia ter saído do esgoto e até falhas no sistema de tratamento de água, onde foi cloro demais, foi flúor demais. Entendeu como funciona? A filtragem caseira da água vai te proporcionar, além de mais saúde, também mais segurança na lida como água. Todos os recursos são válidos, principalmente aqueles que são os básicos que nós mostramos nesse vídeo. Se você gostou, se você quiser ajudar a gente a promover mais o canal e também promover mais esse tema, é a hora de você compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo pra um amigo, porque aqui tem um monte de informações relevantes que vai servir pra ajudar ele também a ter uma vida um pouco mais saudável e lidar com a água do jeito certo. As pessoas deviam aprender a purificar a água na escola, mas infelizmente isso é uma coisa que não vai mais acontecer. Você só vai ser ensinado a confiar naquela que sai da torneira, seja o que for. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Obrigado pelo seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!